Olá pessoal, vamos fazer um vídeo rápido explicando porque a minha sinceridade e honestidade às vezes incomoda muitas pessoas, beleza? Vamos lá, toca a vinheta. Vou falar um vídeo rápido aqui porque eu tô entre uma consulta e outra, vamos lá. Então tá rápido porque eu tenho dificuldade de fazer isso. Pessoal, em primeiro lugar, eu não sou youtuber, eu sou empresário e eu tenho dificuldade, eu admito que eu tenho dificuldade de editar, eu teria que pagar alguém, eu só não pago alguém, tem muita gente que me reclama porque eu gosto de postar na hora que eu penso alguma coisa, eu descubro alguma coisa e eu tenho conteúdo, eu gosto de fazer o vídeo e já colocar no YouTube, é por isso que eu não faço edições bonitinhas, um monte de coisinha e tal, eu uso o OBS, que é um aplicativo que eu consigo fazer a edição na hora que eu tô fazendo o vídeo, é por isso, tá? Então só antes de a gente começar o assunto, eu gostaria de mostrar pra vocês aqui a minha consulta internacional, que a gente faz a consulta inicial, que você pode fazer de 25 ou 50 minutos no site brasileiros.com.br e gostaria de falar aí do nosso evento que vai acontecer em São Paulo dia 17 e 18 de junho, agora de 2024, mês que vem, e você pode adquirir o ingresso aqui no link abaixo na descrição, primeiro comentário fixado. Mas vamos lá, vou falar rapidinho aqui, tá? Assim, eu desde, de novo, desde adolescente, eu sempre fui extremamente sincero e honesto e isso sempre prejudicou, às vezes prejudica a minha vida porque muitas pessoas não aguentam escutar a verdade e também, às vezes, tem muitas pessoas, muitos profissionais que preferem omitir a verdade pra poder vender, principalmente vendedor, tá? Por exemplo, você vai vender um carro, você omite alguns problemas do carro, o carro usado, principalmente até carro novo, você omite algumas desvantagens do carro ou do imóvel pra poder vender e depois a pessoa que, né, a pessoa que descubra, o problema é dela, né? E eu mesmo vendi imóveis, né? Eu tenho, cresce no Rio Grande do Sul, tenho a licença pra vender imóveis na Flórida e eu sempre, com uma dor no olho, desculpa, e eu sempre tive esse problema de falar a verdade e isso, às vezes, me prejudicou porque as pessoas deixavam de comprar mas eu consegui alguns clientes de alto poder aquisitivo, alto nível e que esses ficavam e esses acreditavam em mim e esses continuavam comprando e quando eu falo de alguns países aqui no YouTube eu falo realmente a verdade isso, na minha opinião, né, pessoal isso são verdades que eu vejo quando eu vou no país então pode ser que você vá no país ou você viva no país e não enxergue isso principalmente pessoas que têm uma relação emocional com o país patriotismo eu discordo do patriotismo e acredito que você não tenha que ter patriotismo patriotismo é uma coisa muito ruim porque mexe com a sua cabeça por exemplo, se você é um cidadão de um país e você é patriota o político vai mandar você pra guerra por isso que também eu não gosto de político por mais que tenha 0,1% de político honesto ele tá lá pra administrar o país e ele vai ser a pessoa que vai mandar no país, vai mandar em você o político é seu dono o país é o seu dono e é por isso que a gente trabalha com a teoria das bandeiras se você não conhece a teoria das bandeiras vá aqui no nosso site eu não tô divulgando isso aqui pra vender nada não eu tô falando sério vai no site, pega o ebook gratuito não precisa comprar nada pega o ebook gratuito no site e leia sobre a teoria das bandeiras, tá? e eu sou honesto porque às vezes isso realmente prejudica minhas vendas eu vendo muito menos se eu conseguisse omitir muita coisa e aí quando eu faço vídeos sobre as oito mentiras as sete mentiras de um país ou também o que eu não gosto no país as dez coisas que eu odeio no país se vocês forem nos meus vídeos vocês vão ver eu falando mal do Brasil mal não eu tô falando as verdades o que eu vejo a minha opinião do Brasil de Portugal da Europa do Canadá dos Estados Unidos do Panamá principalmente aqui onde que é a minha base principal do Paraguai do Uruguai então eu falo o que eu vejo tá? nenhum país é perfeito então tomar cuidado com uma pessoa que diz assim ah não, vem pro Uruguai vem pro Paraguai isso tem todos os canais desculpa tem de todos os países tem vários canais que vão falar assim pra você venha no Panamá venha pro Uruguai venha pro Paraguai porque o país é perfeito porque aqui é um país que cresce é um país que não tem criminalidade é um país que tudo funciona é um país que tem tudo aqui você vai se dar bem não é verdade nem nos Estados Unidos que pra mim é o melhor país custo-benefício do mundo é o país que que se você for você vai ver viaja pra lá a turismo vai ver que é o país que se você comparar com todos os outros país grande porque não adianta você comparar Luxemburgo né ou Liechtenstein que você vai ver que é tudo bonitinho e tal mas se você não não tem uma economia como é que você vai ganhar dinheiro lá né se você é aposentado é legal de morar mas não tem muita coisa pra fazer eu tô falando assim país grande é o melhor custo-benefício tá e aí você ainda pode escolher o Estado mas enfim não existe país perfeito tá aqui no Panamá você vai ver que existe um poder aquisitivo muito alto as pessoas têm mais dinheiro mas tem muita pobreza o pessoal joga o lixo na rua são porcos são é um povo que obviamente tem aquele pessoal que tem uma cultura e educação mais alta mas aquela faixa mais baixa da população de baixa renda é pessoal mal educado que buzina e corta você no trânsito o trânsito é horrível joga lixo na rua mesmo achando que é um país verde é cultural tá então sobre o Panamá você vai ver aqui vídeos eu falando as coisas que eu não gosto as mentiras que contam né e você vai ver no Uruguai também e você vai ver que eu tenho as residências e eu já falei isso várias vezes eu tenho o Green Card eu tenho a residência aqui no Panamá eu tenho a residência por domicílio no Uruguai e tenho a residência por domicílio no Paraguai e nunca perdi minha cidadania no Brasil tá então são cinco cinco planos que eu tenho isso é a teoria das bandeiras tá e se você quer saber porque a teoria das bandeiras a gente divulga a teoria das bandeiras a gente foi um dos primeiros primeiras empresas a divulgar teoria das bandeiras tanto que a gente tem o domínio teoriadasbandeiras.com e teoriadasbandeiras.com.br como se fosse uma marca no Brasil e a gente vai tá vindo aí com o nosso portal tá bom agora quando eu falo que um país as dez coisas que eu não gosto de um país ou as mentiras e tal e eu tenho essa honestidade com você que segue meu canal não tô falando com o hater porque o hater ele tem uma dificuldade mental e ele não tem nada o que fazer uma pessoa mal sucedida e só fica nos canais assim dando as opiniões pra aparecer e pra xingar mesmo pra atrapalhar agora tá falando da pessoa que tá procurando informação porque tá pensando de sair do Brasil essa pessoa ela quer saber a verdade ela quer saber realmente se o Paraguai quais os defeitos e quais as vantagens o Uruguai também e tal o nosso trabalho não é influenciar você a mudar com todas as suas coisas pro Paraguai ou pro Uruguai e viver lá com tudo nosso trabalho é diversificação é teoria das bandeiras é diferente do trabalho do carinha que mudou pro Paraguai pro Uruguai ou aqui pro Panamá ou até pros Estados Unidos que tem um monte e que fala que venha venha que eu vou te ajudar esse cara normalmente não tinha uma profissão antes ou ele tinha ele tinha um restaurante no Brasil ele tinha alguma coisa que quebrou ele disse agora que o PT ganhou depois que o PT ganhou ele foi e mudou e aí ele não tinha nada pra fazer nesses países e ele virou tipo um despachante tá diferente da minha empresa que eu saí do Brasil em 2014 em 2014 quando a Dilma se reelegeu e ninguém fez isso em 2014 as pessoas ainda continuaram no Brasil dólar a dois e eu trabalhava com investidores já não com a teoria das bandeiras eu tinha o cresce pra trabalhar com investimentos imobiliários tanto na Flórida quanto no Brasil e eu mudei pra Flórida pensando nisso eu troquei toda minha vida pela Flórida e percebi que não era isso pra fazer porque a Flórida não é perfeita e aí eu descobri a teoria das bandeiras com o conteúdo em inglês que muitos desses que mudam pro Uruguai Paraguai e Panamá não falam inglês e eles não têm acesso ao conteúdo quando você não fala inglês você não tem esse acesso e eu vejo muitos europeus mudando pro Panamá Uruguai e Paraguai e tem esses canais que tentam trazer os europeus os americanos e canadenses pra esses países que falam informações que não são reais entendeu e eu fiz esse vídeo sobre as oito mentiras o que eu não gosto e tal pra tentar mostrar que na minha opinião essas informações não são corretas para os meus inscritos entendeu e a minha opinião e também dizer que é melhor fazer os processos com pessoas qualificadas que tenham advogados atrás beleza só que daí o que acontece eu acabo ofendendo os cidadãos que tem aquela coisa emocional envolvida com o país e com aqueles comerciantes que precisam do turismo e tal que querem omitir algumas coisas pra poder vender pra você e alguns youtubers certo e algumas pessoas que trazem você pra aquele país beleza só que tem um cara lá no Paraguai que fez um vídeo e me mandaram agora de manhã que fez um vídeo 40 minutos um vídeo em homenagem a mim e esse vídeo foi assim dizendo as oito verdades sobre o Paraguai em homenagem ao meu vídeo das oito mentiras e ele achou que eu fiz esse vídeo das oito mentiras baseado no canal dele e não foi pessoal esse vídeo foi baseado em diversos canais principalmente em inglês e português e espanhol porque eu falo as três línguas não perfeitamente mas eu falo inglês bem mas espanhol mais intermediário mas eu entendo todas as línguas eu tenho compressão leitura e tudo já estou aqui dois anos no Panamá e tenho uma equipe no Paraguai tem uma equipe aqui no Panamá com advogados e no Uruguai e percebi que o cara fez um vídeo para dizer que eu sou mentiroso e na realidade eu acho que ele se ofendeu por causa do negócio dele ele acha que eu sou um competidor dele e tal e na realidade eu não sou ele não é um concorrente meu eu achei ele pelo canal do Pitoli lá da Aure Verde Brasil que é de Bauru e eu já vivi em Bauru o Toledo o Daniel Toledo que trabalha com a gente também ele é da instituição Toledo de ensino que ele vive nos Estados Unidos e ele trabalha com a gente sendo o advogado dos Estados Unidos que a gente indica ele tem um canal o Daniel Toledo e ele me apresentou o pessoal lá do Pitoli e tal e eu vi esse canal lá na Aure Verde e fui lá pesquisar fui lá olhar o canal dele e vi um monte de informações que não estão corretas principalmente a confusão de não saber o que é uma residência legal o que é uma residência fiscal e o que é uma cidadania ele confunde as coisas ele não sabe o que é cidadania ele diz venha fazer a sua cidadania no Paraguai o que é muito comum isso porque muitas pessoas vêm até a minha consulta inicial e diz assim ah eu quero fazer minha cidadania no Uruguai minha cidadania no Paraguai minha cidadania no Panamá e não é assim que funciona você faz a residência legal para o domicílio o primeiro lugar para tirar os seus documentos o documento de identidade e a residência que é aqui a residência temporária no Uruguai admissão temporária no Paraguai desculpa e também a sua carteira de a sua carteira de identidade e também você com essa residência por domicílio você pode tirar a sua carteira de motorista nesse caso no Paraguai você não precisa viver lá o Paraguai não vai exigir que você viva lá e você pode tirar o registro único de contribuinte o que eu não tirei que é o CPF e ele também confunde a questão do RUC com a residência fiscal que também não é a mesma coisa e ele faz essa confusão toda e eu acho até natural como uma pessoa que acabou de começar a trabalhar nesse ramo isso é natural e alguns youtubers internacionais também fazem isso certo quem tem mais propriedade é o advogado para falar sobre isso e alguns especialistas em internacionalização coisa que ele está começando no mercado e dá para entender isso e o que eu quis dizer do canal é que tem essas informações erradas e aí eu fiz um apanhado de todos os canais que falam várias informações erradas e não fiz um vídeo em homenagem ao cara e ele achou que era e aí eu sou um mentiroso tá então fiz várias informações dizendo por exemplo e baseado muito na minha opinião dizendo que o Paraguai não é o país que mais cresce na América do Sul e não é é a Guiana tá todo mundo sabe que é Guiana mas ele quis dizer que não é não é é o Paraguai e aí ele coloca um monte de ele diz que sabe provar as coisas em fatos e tal e aí ele coloca um monte de de publicações em jornais em sites o Globo G1 é o país e tal isso daí não é comprovação isso daí é um jornalista que escreve é um jornalista isso tem é tendencioso cada jornal escreve de um jeito e cada jornal pesquisa em algum lugar então você não pode ir somente pelo por sites isso é uma pesquisa é simplesmente de opinião tá ele não sabe a diferença de opinião e fato ele não sabe disso e ele critica uma pesquisa no Wikipedia e eu vou mostrar pra vocês que o Wikipedia é sim um meio de pesquisa utilizado até em faculdades tá por quê? porque é uma forma de você organizar dados e achar fontes certo? ele provavelmente não deve ter feito monografia tá ele não deve ter curso superior ele ficou zoando que eu sou economista tá deixa eu até ver o horário aqui que eu tenho consulta inclusive ele não não faz consulta ele simplesmente atende por whatsapp que isso daí é incrivelmente impossível de atender muitos clientes e aí a gente vê que ele não consegue atender mas enfim então aqui você pode ver que há uma organização de de informações de diversas fontes então quando eu divulguei aqui essas informações você pode ver que eu ainda falei aí ele pode ser um pouco analfabeto funcional eu ainda falei que aqui ó tem o o o International Monetary Fund que é o o FMI né talvez ele não conheça o Banco Mundial e a CIA então tem pessoal tem fonte não é assim o Wikipedia não é dessa forma ele disse que você pode entrar no no Wikipedia do Paraguai e trocar a capital de Assunção para o Rio de Janeiro né isso daí é um comentário infeliz tá uma coisa que eu tenho que até falar aqui e eu não não falei exatamente do dele mas eu até quero até pedir desculpa é que eu disse assim pra você concentrar em pessoas que que tem uma consultoria por trás do canal que seja séria e no final ele coloca ali contador advogados e tal por que que ele botou isso por que que ele começou porque eu falei isso né porque ele fez algumas coisas que não tá correta ele já colocou várias esses documentos assim em cima da mesa como se fosse uma batida policial e tal e dava pra ver o nome das pessoas eu tenho prints tá se precisar mostrar um dia e naquele vídeo ele tava com o nome assim tira sua cidadania paraguaio tá e depois ele trocou o título e eu tenho o print tá e aí lá dava pra ver o nome das pessoas e isso daí não é nada profissional mas ele começou a colocar que ele é atendido lá por por advogados contadores e tal e isso dá credibilidade pra ele só que ele não é meu concorrente tá e eu não não precisa me chamar de mentiroso viu senhorzinho não precisa porque você não é meu concorrente ele ainda botou lá pesquisou ele nem sabe quem é a sete a sete né que ele chama eu tenho maior respeito pelos meus concorrentes no Brasil que são dois tá são dois concorrentes de verdade no que tem canal é o Guilherme Bauer da Capital Global vocês podem pesquisar e se quiser fazer os processos com ele ele é realmente um advogado que vai poder ajudar vocês mas ele cobra caro que nem eu cobro caro e a sete que também cobra caro tá mas eles são concorrentes que podem fazer a teoria das bandeiras que eles não vão dizer que um país é perfeito e eles vão realmente ajudar vocês a escolher o país correto pra fazer diversos diversos processos pra vocês abertura de empresa mercado imobiliário tudo baseado na teoria das bandeiras tá porque eles estudam mercado internacional eles entendem eles falam inglês tá agora o senhor aqui ele não é concorrente porque o preço dele é lá embaixo tá então ele pega um público totalmente diferente do meu se vocês querem preço vão lá façam com ele só que ele vai omitir muita coisa de vocês e quando vocês estiverem no Paraguai vocês vão perceber que se você não se importar tá se você tá acostumado com o Brasil Paraguai é igual Paraguai não é diferente do Brasil é tem menos impostos no Paraguai e isso é legal tem mais facilidade de fazer negócio mas o Paraguai é um país pobre tá e eu falei que que Cidade do Leste ali a região de fronteira é sim parece quando você vai lá parece uma zona de guerra e eu falei disso eu não falei que o Paraguai parece uma zona de guerra tá e tenta eu já falei e isso é fato tá você pode tentar alugar um carro no Brasil e tentar passar pra lá e você vai ver isso é fato eu não preciso mostrar em nenhum lugar pra você pesquisar que você não consegue entrar com carro alugado no Paraguai porque todos os carros roubados no Brasil vão pro Paraguai a locadora não permite você ir pra lá certo você não vai conseguir você vai perceber e outra é bom você não vai você você na Cidade do Leste você não vai ter a mesma qualidade de vida de Assunção tá e eu falei também que Assunção é uma cidade que não tem muita coisa por quê porque eu já vivi na Flórida tá e aqui no Panamá é uma cidade que tem menos coisa do que a Flórida e eu já viajei pelo mundo tá e esse senhor provavelmente não viajou tá ele de repente ele só esteve no Brasil talvez no Paraguai talvez algum lugar na América Latina e ele talvez pode ter em algum lugar eu acho que não tá por ele falar que Paraguai tem tudo Paraguai não tem pessoal Paraguai não tem quase nada é um é realmente Assunção é uma cidade que tem pouca coisa tá se vocês querem comprar roupas de marca se vocês querem um bom shopping grande que nem tem aqui no Panamá ou na Flórida vocês não vão encontrar vocês não vão encontrar coisas tá e com relação a segurança no 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 Paraguai Assunção é uma cidade que eu me senti seguro mas você não vai se sentir seguro na cidade do leste de jeito nenhum é é uma é uma região é tomada pelo PCC e e pelo comando vermelho você pode pesquisar isso é fato tá isso é fato você não precisa procurar em é globo o G1 isso é tudo tendencioso eles vão escrever o que eles querem tá você vai lá e olha você vai lá e olha as pessoas jogando cigarro no no ali na ponte e tal pra tentar fazer contrabando é uma região de contrabando tá aí você vem aqui na cidade do Panamá e não precisa olhar dados e ver se você se sente seguro então a melhor forma de você saber os fatos é você testar tá é você ir pra Assunção e passar um tempo lá passar um tempo em Montevideo passar um tempo aqui no Panamá e na Flórida se você tem condição faça os meus clientes fazem tá a gente atende esse tipo de cliente agora se você quer mandar um whats pra ele e perguntar ah como é que aí ele vai falar com a opinião dele e falando que é fato entendeu ele não sabe o que que é opinião o que que é fato a gente aprende isso principalmente nos Estados Unidos tá ele acha que eu sou economista que nem o Haddad o Haddad não é economista tá e que eu sou economista eu sou economista tá eu tenho a faculdade de 4 anos de economia tenho 4 anos de turismo eu tenho o cinema nos Estados Unidos eu tenho transações imobiliárias no Senac eu tenho transações imobiliárias nos Estados Unidos eu tenho finanças nos Estados Unidos a Sociedade de 2 anos então eu quero saber o que que ele tem pelo jeito ele e lá nos Estados Unidos a gente aprende bem direitinho o que que é fato e o que que é opinião e ele não sabe o que que é fato opinião ele vai lá e olha no e eu olhei esse vídeo que ele fez ontem olhei agora e ele fala que os sites de notícia é fato e não é fato aquilo lá é opinião e a gente sabe que se a gente olha Globo no Brasil a gente vai ver que aquilo não é fato e a mesma Globo fala que é fato não é entendeu qualquer lugar que você pesquise se não for uma pesquisa comprovada entendeu em cima de dados científicos renomada de institutos renomados e você vai ver que mesmo assim é tendencioso você vai ver que não é fato entendeu a opinião dele que Paraguai é bom é opinião não é fato entendeu e eu estou dando também minha opinião que não é fato é opinião as mentiras que eu falo que são do Paraguai são mais para assim primeira coisa tirar a residência por domicílio ela é difícil hoje em dia porque primeira coisa ela se tornou mais difícil é isso que eu quis dizer aí é analfabetismo funcional de não entender isso era fácil você chegava lá com 5 mil dólares colocava na conta e já tinha residência permanente talvez ele não saiba a diferença de residência provisória e permanente hoje em dia você vai tirar a residência provisória de dois anos e vai fazer dois processos você vai fazer a provisória de dois anos e depois a permanente isso ele não fala e aí você também tem que quando você tirar a residência permanente você tem que ter curso superior ou tem que tirar a residência fiscal tem que estar morando se você não quiser morar e quiser ter um plano B e continuar no Brasil você vai ter que ter curso superior entendeu então se tornou mais difícil como o Uruguai está mais difícil pelo tempo de processo mas a residência lá é permanente direto então se você for pensar a residência no Uruguai é mais barata e vai direto para a residência permanente então a residência do Paraguai é mais difícil é isso que eu quis dizer então analfabetismo funcional de não entender isso e outra coisa ele não sabe o que é a cidadania ele não sabe a cidadania no Paraguai é impossível para brasileiros a menos que você abdique da sua cidadania brasileira e isso é uma das mentiras que eu coloquei ali e ele não colocou ele não colocou no vídeo tá então pesquise isso está na constituição só pode ser cidadão no Paraguai com acordo de um tratado com alguns países e isso é somente na Espanha e foi aprovado agora a Itália um cliente meu mandou isso para mim foi agora aprovado então somente italianos e espanhóis pode ter a cidadania dupla no Paraguai ou Paraguai os natos que tiraram a cidadania em outros lugares tá então são são coisas que eu falo real mês que vem a gente vai estar no Paraguai tá eu tenho muitos contatos eu trabalho lá tem gente colocando comentários dizendo que eu não que eu não trabalho lá não é o assim o meu o meu o que eu vendo mais o processo que eu vendo mais não é realmente não é no meu plano é o último plano só não é só não é o último o Brasil é o último mas dos outros quatro é o último tá se eu tirar outras residências vai ser mais para o último a minha esposa não quis nem tirar tá é um um que eu tirei somente para mim certo seria a última coisa que eu ia fazer morar no Paraguai porém o Paraguai é um país interessante para investimento tá interessante para investimento sim você pode investir no mercado imobiliário lá e a gente ajuda você a fazer isso a gente tem parceria com uma construtora para você investir para ganhar dinheiro em Airbnb você pode ter a residência por domicílio e viver em outro país e ganhar dinheiro por Airbnb sem problema nenhum é isso que eu acho interessante a pessoa não sabe disso ela acha que por eu falar a verdade num país você não pode investir nele e ter e aproveitar das vantagens daquele país entendeu e é difícil sim abrir conta tá pessoal você tem que ter uma renda dentro do país para você ter uma conta corrente no país e por isso eu ofereci aquele banco digital para quem não não mora no país então a capacidade dele de entendimento é reduzida porque para ele o cliente tem que viver lá entendeu e a gente oferece um serviço diferente para quem quer ter a residência e não viver lá então a capacidade a capacidade dele de entendimento é reduzida sim então assim eu fiz um vídeo para falar das mentiras que se falam gerais não para falar dele tá então como ele fala que eu sou mentiroso e que eu tenho equipe que fica lá nos comentários dele pelo amor de Deus né cara eu não vou perder tempo com essa pessoa o meu os meus concorrentes são no Brasil tá sete e o capital global são os dois que eu respeito e realmente são os dois que se você quiser fazer um trabalho bom vocês vão com eles porque realmente eles cobram caro porque eles realmente passam confiança e vão te passar um trabalho bom beleza então tá esse vídeo vai ficando por aqui é só para dizer que realmente eu acabo ofendendo pessoas por ser sincero e por ser sincero muitas pessoas que gostam da sinceridade de honestidade vão vir e fazer o trabalho comigo beleza então tá esse vídeo vai ficando por aqui um abraço a todos e até mais e até mais